E aí, Catanilson, aqui hoje na Salão Náutica, Marina e Itajaí, e estamos aqui ao lado do Mané Ferrari, o homem que faz acontecer em Santa Catarina todo o movimento náutico aqui no Estado. Mané Ferrari, como é que está o teu novo momento agora, participando do governo em Santa Catarina? O momento é fomentar cada vez mais a economia do mar, né? Mostrar que a gente tem um grande potencial, que o Estado tem um grande potencial, não só no litoral, mas também nos rios, lagos, lagoas e represas, e que a gente pode crescer em muito esse setor, gerando emprego e renda. Então, o Estado está trabalhando forte. Aqui no Salão, veio 12 municípios mostrando as novas possíveis infraestruturas de apoio náutico, desde marinas, trapiche, revitalização de orla, mostrando que o Estado está se empenhando junto aos municípios para que a gente possa fomentar, crescer e gerar emprego e renda. Nós percebemos que depois do teu ingresso no governo do Estado, houve um crescimento maior no setor. Havia essa carência do governo do Estado? Eu acho que foi uma junção de fatores que estão fazendo com que todos os entes envolvidos, a Secretaria de Infraestrutura, através do secretário Luiz Fernando Cardoso, Vampiro, através da Secretaria de Turismo, junto com o GT Náutico. Então, todos os entes trabalhando em conjunto, todos os braços do governo trabalhando para que isso realmente saia do papel e aconteça. Então, a gente veio para somar, a gente veio para ajudar, a gente veio para agregar essa equipe para que a gente possa, sim, fazer as coisas acontecerem. O Itajaí hoje, o Salão Náutico da Marina de Itajaí, Itajaí em 2018 recebe a Volvo Chorês, mas tu vê esse movimento aqui no Estado. Há um interesse do empresariado ou o empresariado está muito distante ainda desse meio? Não, eu acho que o momento que o Brasil vive, a crise atrapalha, atrapalha sim, mas a gente está, eu que te digo, a gente tem que se reinventar, a gente está se reinventando. Acho que o Salão Náutico acontecer nessa época mostra que o setor pode, sim, continuar de um modo diferente ou não. Acho que Itajaí é o exemplo, com a Volvo vindo novamente. Então, as coisas não podem parar. A gente não pode deixar o mercado se acabar porque nós estamos em crise. Não, vamos reinventar, vamos fazer diferente, vamos criar mais novas infraestruturas, vamos fazer que essas infraestruturas traguem novos adeptos ao setor náutico. Quanto mais possibilidades nós darmos para que tenha mais barcos no Estado, para que a gente construa mais barcos, somos o primeiro polo náutico, mas temos que também ser o primeiro Estado em infraestrutura náutica, para que esses barcos fiquem aqui e gerem emprego e renda aqui. Qual é o teu maior desafio frente a essa pássica sumista do Governo do Estado? O meu maior desafio é fazer acontecer, o maior desafio é fazer com que o Estado se torne a grande economia do mar do Brasil, fazer com que o Estado possa ter mais possibilidades de ganho com esse setor. Esse setor que a gente trabalha diariamente, que a gente vive diariamente há muitos anos e que a gente gosta e trabalha de coração. É um setor que a gente ama e que sabe que no mundo inteiro esse setor é valorizado e ele traz muito benefício ao Estado e aos municípios que abraçam. E é mostrar que quanto mais municípios vindo para esse setor, quanto mais regiões enganjadas em trabalhar isso, a gente vai fazer acontecer sim. Quais são as tuas próximas novidades para o meio? Nós estamos trabalhando aí, Blumenau, a parte da batimetria ali de algumas áreas de risco à navegação, Florianópolis, o transatlântico está sendo trabalhado para uma escala teste final do ano, nós estamos trabalhando também a batimetria de áreas de pedras e risco à navegação na grande Florianópolis. Então tem muito trabalho, o transporte aquaviário na região da grande Florianópolis, tem muito trabalho sendo desenvolvido, muito trabalho sério, mas tudo com o pé no chão. Vamos sempre com o pé no chão, vamos fazendo do modo correto, do modo certo para as coisas acontecerem. Mano Ferreira, muito obrigado. Obrigado, meu amigo.